Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e hoje eu vou falar quais personagens das novelas mexicanas deveriam fazer terapia. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anicel. Bom, no dia do psicólogo, eu fiz um post tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook mostrando alguns personagens das novelas mexicanas que deveriam ir ao psicólogo fazer terapia. E como todo mundo comentou e meio que fizeram a votação das cinco personagens que deveriam ir para a terapia, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar quais personagens deveriam ir para a terapia, já que muita gente compartilhou, curtiu e comentou nesses posts. Bom, uma das votadas foi a Ana Letícia da novela Três Vezes Ana. A Ana Letícia é loucona de pedra. Já com quatro anos de idade, ela já era uma peste. Ela vivia brigando com as suas irmãs. Vamos dizer assim que ela ajudou a ter o acidente em que seus pais morreram porque o carro já tinha sido sabotado pelo Evaristo. mas ela, como ninguém merece aquela criança, aquela personagem, ela foi lá mexendo o volante porque queria dirigir, né? Que é super normal a criança dirigir. E aí acabou tendo o acidente, seus pais morreram. A sua irmã, a Lúcia, acabou caindo no rio próximo do acidente. E o que ela fez ao invés de ajudar a irmã? Não, ela ficou rindo. Achou super divertido. E aí ela cresceu meio que com esse trauma, né? Porque ela se acha a culpada do acidente. E sempre ficou menosprezando e humilhando a sua irmã, Ana Laura, porque ela perdeu a perna nesse acidente. E ficou super apaixonada pelo seu tio, Mariano. E acha que o tio é dela. E aí fez várias coisas para que o tio não conseguisse ficar com nenhuma mulher. É, ela matou a noiva dele, a Jennifer. Ninguém merece. Ela jogou a mulher lá em cima do braço da obra porque ela iria se casar com seu tio, Mariano. E porque ela descobriu que o Marcelo, na verdade, que era o marido da Ana Letícia, não tinha morrido. É dizer, ô, mulherzinha. E aí ela, tudo que ela faz é para que não achem a Ana Lúcia, sua irmã desaparecida. Ela manda até matar o próprio marido Marcelo, que estava investigando sobre isso para achar a Ana Lúcia, só para ele não achar a Ana Lúcia. Porque ela não quer dividir o amor da sua família, o amor do seu tio e nem a herança. Tudo roda nisso. Ela faz várias e várias maldades, várias coisas absurdas, porque ela não quer dividir o amor da sua família, a herança e tudo mais. Fora que ela tem uma paixão obsessiva pelo seu próprio tio, que ajudou a criar ela como se fosse o seu pai. Quer dizer, ele é super doentio. Agora estamos na reta final de três vezes, Ana, e ela vai aprontar ainda mais. Eu não vou dar spoilers aqui para vocês poderem ver a novela e verem o nosso resumo semanal com a T. Castro aos sábados, porque a novela já vai acabar. Mas, loucona de pedra, ela é super aficionada pelo seu tio e ela acha que todo mundo está contra ela. E ela faz várias e várias coisas nessa novela. Como esse personagem faz maldades na novela? Ninguém merece. Outra personagem que também foi muito votada é a Ivana, da novela A Dona, personagem da Gabriela Spanik. A Ivana é a prima da Valentina, que a Valentina é a personagem da Lucero. E ela sempre invejou a prima, porque a prima é rica, bonita e tudo mais. Foram criadas como se fossem irmãs, mas ela sempre teve inveja, porque a Valentina sempre foi a mais bonita, que se dava com todo mundo e é que tinha o dinheiro. E ela tinha que morar ali com a prima. Então, o que ela faz? Ela faz com que, vamos dizer assim, o seu namorado amante Alonso se aproxime da Valentina para poder roubar toda a herança da Valentina. Só que o Alonso acaba se apaixonando verdadeiramente pela Valentina. Acontece várias coisas. Ele abandona a Valentina no altar, mas não para fugir com a Ivana como ela queria. Então, quer dizer, ela arrumou várias coisas contra a prima. Aí, a prima vai para a fazenda, que era dos seus pais, e ela vai atrás, porque ela matou o seu amante. E com medo de ser pega pela polícia, ela também vai para a fazenda. E aí, o que acontece? Ela se alia ao capataz da fazenda, o Rodrigo, para fazer mais mal para a sua prima. Afinal, ela queria ter a vida da prima. Ela queria ser a prima. E aí, nós temos o vizinho da fazenda, interpretado pelo Fernando Colunga. E aí, o que acontece? Quando ela vê que a Valentina está se apaixonando por ele, o que ela faz? Também diz que está apaixonada por ele. E aí, fica a novela inteira tentando ficar com o cara para que a Valentina não consiga ficar. E tudo mais. faz aquela confusão danada que ela vai criando. E ela mata várias pessoas, faz vários crimes. E ela toca o terror naquela fazenda. Até que ela começa a ser assombrada pelo fantasma das pessoas que ela matou. A Benita e aquele amante dela que ela tinha, o Oscar. só que a gente sabe que, na verdade, há tudo alucinação dela que ela começou a ficar louca. Afinal, fez tanta maldade que acabou ficando louca de pedra. Então, ela termina a novela se suicidando, exatamente, para poder fugir dos fantasmas que ela estava vendo. Outra louca de pedra que deveria ter feito terapia para superar, vamos dizer assim, essa obsessão que ela tinha em ter tudo da prima. Se ela tivesse feito isso, talvez ela não terminasse se suicidando. Outra personagem que foi muito votada também foi a Tamara de O Privilégio Te Amar. A Tamara era uma grande manequim ou modelo, porque na novela eles chamam de manequim, e era a namorada do Vitor Manuel. Só que ela traiu ele, tudo mais, foi embora, e ele também só queria viver com várias mulheres, e aí ele se apaixonou pela Cristina. Quando ela volta, ele está com a Cristina, e ela não aceita perder o Vitor Manuel de jeito nenhum. Então, ela arma várias situações para poder ficar com ele. Ela fica numa obsessão para ficar com ele. Então, ela engravida de outro, e faz com que ele ache que o filho é dele. Olha a armação. E aí, o que acontece, ela consegue se casar com ele, mas numa briga lá que eles têm, ela acaba perdendo o filho, e tudo mais. Mas as suas maldades não param por aí. Ela inferniza a vida da Cristina, empurra a Cristina da escada, faz várias e várias armações, e aí, quando ela vê que o Vitor Manuel e a Cristina vão ficar de boas, que ela não conseguiu fazer nada, apesar de ter feito várias e várias armações na novela, o que ela faz? Tentar matar a Cristina com uma facada. Só que aí, a mãe da Cristina se coloca na frente, ela acaba esfaqueando a mãe da Cristina, louca de pedra, que também deveria ter ido ao psicólogo. Outro personagem que foi muito votado, que deveria fazer uma terapia para melhorar, é a Graziella, da novela O Que a Vida Me Roubou. A Graziella, eu acho que é uma das piores mães das novelas mexicanas. Ela vende a própria filha, a Monserrat, duas vezes, porque ela quer dinheiro, ela só pensa em dinheiro, e na fortuna do Benjamin Almonte. Então, como ela acha que está indo à falência, que o Lauro está cheio de dívidas e tudo mais, ela vende a sua filha para o Alessandro Almonte, fazendo com que ela se case, então faz várias armações contra o José Luiz, que era o cabo da Marinha, por quem a Monserrat estava apaixonada. E também prejudica muito a vida do seu filho Demétrio, porque ele é tipo cúmplice dela em várias coisas, e ela faz a cabeça dele e tudo mais. Ainda bem que depois da morte do pai, ele acaba saindo das garras da sua mãe e virando um outro personagem, porque o Demétrio melhora muito nessa novela e se torna, para mim, o melhor personagem de O Que A Vida Me Roubou. Bom, e aí ela tenta sempre ficar com a fortuna do Almonte. Então, a mente no testemunho dela para que o Alessandro perca toda a fortuna, ela prejudica muito a filha dela, Monserrat, durante a novela. E aí, depois que passa sete anos, ela descobre que a sua filha é a Fabiola Guilhem, que foi criada pelo Benjamin Almonte como se fosse sobrinha dele, foi criada pela irmã dele, e ela descobre que ela é a sua filha que não morreu, e aí o que ela faz, ela também trai a própria filha, rouba o dinheiro da filha e vai para a Itália deixando a filha ficar presa, porque ela ajuda para que o Alessandro perca tudo e que eles achem que ele não é um Almonte. E aí o que acontece? Depois que passam os sete anos da novela, vamos para a segunda fase, que o José Luiz sai da cadeia, ela vende novamente a Monserrat para o José Luiz, faz um acordo com ele, e ela faz com que a Monserrat se case com o José Luiz, mesmo ela sabendo que o Alessandro está vivo e em coma. Exatamente, ela vende a própria filha pela segunda vez. E aí depois que eles descobrem todas as armações que a Graziella fez por causa de dinheiro, começa a ficar ruim para a Graziella, inclusive a filha dela, Fabiola Guilhem, acaba se suicidando na frente dela, porque ela foi roubada pela própria mãe, foi para a cadeia, a mãe abandonou, então ela já era meia louquinha também e acaba se suicidando na frente da mãe. Aí a mãe inventa, a Graziella, inventa que tem um tumor na cabeça para poder ficar perto dos filhos e tudo mais, mas depois os filhos acabam descobrindo todas as armações que ela fez e ela termina na novela uma mendiga meia louca. Então assim, ela teve o castigo que ela mereceu, mas se ela tivesse ido ao psicólogo, talvez ela se tornasse uma personagem melhor. Outra personagem que foi muito votada é a Josefina de Quando Me Apaixono. A Josefina era a amante do Roberto e aí quando ela descobriu que a mulher do Roberto, a Regina, teve uma filha no mesmo dia que ela teve a filha do Roberto, ela acaba sequestrando essa menina e cria como se fosse filha dela e mata o seu amante de Roberto. Louca! E aí se passam anos na novela, ela criou aquela menina que ela botou como nome de Renata, porque na verdade o nome dela era Regina, cria como se fosse filha dela, arruma um marido rico, obviamente, para poder, né, ter a riqueza que ela sempre quis e sempre menosprezou e humilhou a Renata, afinal a Renata na verdade não é filha dela e sempre criou muito mal a sua filha de sangue mesmo que se chama Roberta, fazendo com que as irmãs tivessem essa rivalidade e criando, vamos dizer assim, uma vilãzinha, porque a Roberta ela segue os mesmos passos da mãe e aí ela faz várias e várias armações durante a novela para ninguém descobrir esse segredo, para o marido não se separar dela, porque o marido o Gonçalo acaba se apaixonando pela Regina e ela faz várias e várias maldades para atrapalhar a vida da sua suposta filha Renata, aliás, ela inventa para o noivo da Renata, o Jerônimo, que foi ela que causou a morte do irmão do Jerônimo, Rafael, só que na verdade quem era a namorada do Rafael era a Roberta e quem causou a morte do Rafael foi ela própria que foi lá que matou o Rafael porque ela não aceitou que a Roberta se casasse com ele então ela matou o cara porque ele era muito pouco para a sua filha e ela faz muitas e muitas coisas durante a novela depois se finge de louca vai para o hospício foge do hospício e vai tocando terror tenta matar Regina tenta matar o Gonçalo e faz várias e várias maldades na novela e no final acaba matando a sua própria filha Roberta quando ela vai tentar atirar e matar a Renata só que ela acerta a Roberta então a Roberta morre por causa da sua própria mãe e aí que ela fica louca mesmo e é internada louca de verdade no hospício porque ela matou a própria filha né fazer o que? outra personagem loucona de pedra bom e vocês? o que vocês acharam dessa votação? vocês concordam com essas 5 personagens que deveriam ir para a terapia? deixe nos comentários se vocês concordam se vocês não concordam se tem outros personagens que vocês acham que deveriam ir para a terapia deixe nos comentários não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie de dar aquele like no vídeo que ajuda muito de nos seguir nas redes sociais para vocês estarem participando das próximas votações para vocês saberem todos os vídeos que vão entrar no canal Anissérie para interagir mais com a gente não deixem de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo no canal obrigada por vocês terem ficado até o final beijos e aí Obrigado.